Olá, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai traduzir Undertow, do Mr. Big, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. A música de hoje é muito especial porque quem pediu essa música foi o Paulo Nascimento, e vocês não sabem disso, mas ele é meu professor de guitarra, foi o cara que me ensinou a tocar, então sempre que vocês me verem tocando guitarra no canal e não gostarem ou gostarem, a culpa é do cara. Não, não, a culpa não é de ninguém, a culpa é só minha, eu que faço as escolhas do que tocar ou não, mas o Paulo foi uma grande influência na minha vida, uma grande influência guitarrística e musical, aprendi e conheci muita banda boa com ele, e ele fez uma das coisas mais legais que uma pessoa pode fazer com um aluno. Existem professores, mas existem pessoas como o Paulo que são mentores, então eu cheguei lá quando eu tinha meus 14 anos e eu disse para ele, olha, assim como eu não gosto de balada, nunca gostei, eu não gosto de teoria musical, então tudo que eu toco não tem muita teoria, e eu lembro de ter falado isso logo nas primeiras aulas, eu disse para ele, Paulo, eu não gosto de teoria musical e eu não quero aprender teoria musical. E ele ao invés de fazer como toda a maioria dos professores que a gente conhece na vida, tem muito professor aí na vida que é tudo uns pangaré que se dizem professores, mas tem muita gente que tu diz, eu não gosto disso, eu não quero isso, e ele diz, não, tu tem que fazer. E eu, como um garoto rebelde, eu sempre odiei a frase ter que fazer, então eu não quero aprender matemática, tem que aprender, eu não quero aprender história, tem que aprender. Então o ter que sempre foi um problema, aí tu cresce cercado do ter que, e aí que eu chego na aula de guitarra do Paulo e eu digo, eu não quero aprender teoria musical, e ele diz, não tem problema, vamos aprender ou vamos te ensinar aquilo que tu quer aprender. E não é que o cara conseguiu botar na minha cabeça o pouco de teoria que eu sei, mas ao mesmo tempo acolhendo a minha requisição, o meu pedido, né? Eu não sou a pessoa da teoria, e eu talvez nunca vá ser a pessoa da teoria musical. E aí, como existem esses contrastes, né? Quase 20 anos depois daquela primeira aula de guitarra, agora eu estudo psicologia, e eu descobri o empirismo de John Locke, que é o aprendizado por experiência. Então há 20 anos atrás, o Paulo praticou o empirismo, me ensinando por experiência, então ele achou outros métodos de botar o pouco de teoria que eu sei na minha cabeça, ao mesmo tempo que a gente fazia sessões de improvisação, a gente fazia sessões de composição, a gente tinha tantos outros métodos e formas de abordagem, que aquelas aulas de guitarra foram tão excelentes e tão boas, que eu lembro até hoje com muito carinho e muito apego. Então existem pessoas que são professores, mas existem pessoas, que nem o Paulo, que são mentores, e por isso eu sou muito grato. Vamos falar da banda de hoje, o Mr. Big. Injustiçadas, caíram na maldição da balada, gravaram uma baladinha, a baladinha ficou famosa, e aí o resto da música, do catálogo deles, que é muito melhor do que aquela baladinha, parece que desapareceu, infelizmente, porque é uma banda muito boa, eu sempre falo deles, eu acho que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, tem muita coisa boa. Quando o Paul Gilbert saiu da banda, curiosidade, meu professor é Paulo, e o grande guitarrista do Mr. Big é o Mr. Paul Gilbert, então aí tem uma bela coincidência, e parece que quando, parece não, quando o Paul Gilbert saiu da banda, entrou o Rich Cotsen também no Mr. Big. Então são dois monstros na guitarra, e poxa vida, parece que o mundo, quem conhece o Mr. Big gosta bastante, mas o mundo em geral abandonou eles por causa da baladinha que fez sucesso e tudo mais. Então eu acho isso uma injustiça, então sempre que a gente puder usar esse espaço aqui para falar de Mr. Big, e recomendar essa banda para as pessoas, e descobrir, conseguir achar alguém que entre na onda e goste da banda também, sempre vai ser uma vitória. Undertow faz parte do álbum What If, que é o retorno da banda, eles ficaram em ato por muitos anos, e eles se reuniram com a formação original, e gravaram esse disco, What If, que aí na capa, por sinal, Mr. Big, o quão bom são as músicas, é inversamente proporcional às capas do disco, sempre são umas capas muito ruins, então chegou até a virar uma tradição, o quão melhor é o disco, pior é a capa, se tratando de Mr. Big é assim, então aquela clássica coisa de chegar numa loja de músicas, e olhar os discos pelas capas, tu vê uma capa do Iron Maiden e tu quer comprar o disco, tu vê uma capa do Mr. Big e tu não quer comprar o disco, mas a música que tem dentro é de ótima qualidade, isso eu garanto. Então se alguém quer começar a escutar Mr. Big, eu não recomendo começar pelo What If, que é um álbum de reunião da banda, já tem um clima mais amigável, e tem, claro, muita qualidade, e os caras são músicos excelentes até hoje, então isso aí não dá para discutir, e é indiscutível a qualidade do trabalho, mas se alguém quer começar a escutar Mr. Big, eu recomendaria os álbuns dos anos 90, final dos anos 80, onde eles estão aí a todo vapor, e gravaram os seus clássicos, tirando a baladinha. Falando de inglês então, Undertow significa repuxo, então ele fazendo aí uma metáfora bem direta, com a ideia de cair no mar, e ser engolido pelas ondas, então a gente já vai ver o que ele quis dizer nessa letra, Então ela disse que não poderia fazer, mesmo que ela tentasse, mas ela nunca tentou, e ela nunca vai tentar, então aí uma letra, poxa, já começou bem depressiva, Então está correndo pelas veias dela, como o cianureto, o cianide, e a ideia do cianide, acho que é um ácido, tipo um veneno, é algo que faz mal, mas o cianide é uma palavra que rima com muitas coisas, então ele usou cianide com while, e a ideia do cianide, quando você tem um tema de música, tipo morte, veneno, então dar veneno para alguém, matar alguém, sei lá, o cianide é uma palavra que rima muito bem, então você escolhendo, geralmente tem muitas letras que tem essa palavra, porque justamente você pode rimar ela com várias outras, então it gets her by but just for a while, aqui eu já não entendo muito bem, o it gets her by significa se virar, então ela consegue se virar, but just for a while, mas apenas por pouco tempo, por um curto período de tempo, então eu não entendo que o cianide está correndo pelas veias dela, o cianureto, significa que ela ia morrer, mas aqui na verdade está dizendo, ela consegue se virar com isso, mas apenas por um curto período de tempo, então dando a ideia de que ela está se drogando, talvez ele usou o cianide justamente para rimar, mas na verdade ele queria falar algum tipo de droga, que ela está botando nas veias, how long can she keep on chasing something wrong, memories of how she could have made it, então por quanto tempo ela pode continuar buscando, perseguindo alguma coisa que é errada, então está aí, o cianide já está fazendo um pouquinho mais sentido, memories, memórias of how she could have made it, memórias de como ela poderia ter conseguido, então aí talvez uma pessoa ponderando, e talvez usando substâncias e usando drogas, para sair da realidade, talvez viver numa realidade de fantasia, e agora a gente entra no undertow, no repuxo, the waves are crashing down, she's caught in the undertow, drowning in the sea, então as ondas estão quebrando, crashing down, então literalmente as ondas estão quebrando, she's caught in the undertow, ela foi pega no repuxo, drowning in the sea, afogando no mar, she's looking for a light, but there's no way to go, nowhere to go, undertow, então ela está procurando por uma luz, mas não tem para onde ir, undertow, repuxo, então a pessoa está se afundando, um afundamento metafórico, mas significando que a luz dela está se apagando, she sees the world through hazy bloodshot eyes, então aqui tem que tomar cuidado, palavrinhas difíceis de pronunciar, mas ela vê o mundo através de olhos avermelhados, o bloodshot é aquele olho de maconheiro, aquele olho bem vermelho, e o hazy é o olho com neblina, o olho embaçado, então os olhos dela não estão conseguindo enxergar a realidade, então quer dizer que ela vê o mundo através desses olhos, que estão avermelhados e embaçados, então ela não está vendo a realidade, ela está vendo um mundo distorcido, just looking for another eye, apenas procurando uma próxima subida, uma próxima elevação, uma elevação de substâncias, she lives by golden rules that don't apply, ela vive por regras douradas que não se aplicam, então talvez alguém que gostaria de ter muito mais do que tem, e o único jeito de conseguir é se elevando usando substâncias, life passed her by and I tell you why, então a vida passou por ela, e eu vou te dizer o porquê, how long can she keep on chasing something wrong, memories of how she could have made, então por quanto tempo ela vai continuar procurando alguma coisa que está errada, memórias de como ela poderia ter conseguido, ter atingido o sucesso, o made it tem essa conotação, de conseguir dar certo, ser bem sucedido, e aí entra no refrão, the waves are crashing down, she's caught in the undertow, então agora as ondas estão quebrando, e ela está sendo pega pelo repuxo, então ela viveu tanto, ou tentou viver tanto em cima da onda, mas acabou tomando uma vaca e foi puxada pelo mar, então deu de cara com a realidade, é isso que esse refrão quer dizer, então ela teve uma elevação, mas na hora de cair, caiu feio, e agora ela está sendo sugada, por esse lado dark, esse lado sem volta, das escolhas que ela tomou na vida, e a gente tem um solo fantástico, do mestre Paul Gilbert, e a música infelizmente volta para o refrão, sem uma conclusão dessa história, porque ele diz que ela está procurando por uma luz, mas não tem para onde ir, e foi pega pelo repuxo, então talvez a história dessa moça termina aí, ela realmente foi pega e não teve volta, não foi salva, e essa música foi o primeiro single da volta do Mr. Big, então ao invés de ter sido uma música um pouquinho mais feliz, ou uma música um pouquinho mais leve, eles escolheram uma música com um tema bem pesado, para ser o primeiro single de retorno da banda, escolha curiosa, para uma banda que nos anos 80, não se levava muito a sério, as letras deles nunca foram muito, tinha uma ponderação, tem coisas sobre a vida, e poesia nas músicas do Mr. Big, mas também tinha muita leveza, muita brevidade, então eles tem esse contraste, que é um contraste muito interessante dessas bandas, e que eles não se levam tanto a sério, mas aí tu lê uma letra dessa, assim como outras que eles tem também, onde tu já vê um tema um pouquinho mais pesado, e aí como eu falo, geralmente eu falo nos vídeos, eu gosto quando a letra tem uma conclusão, e nesse caso a letra não tem uma conclusão, então a gente fica aí se ponderando, o que será que aconteceu com essa moça, ou talvez seja uma moça fictícia também, não precisa ser uma pessoa real, para escrever uma música, mas a gente fica se ponderando, o que será que aconteceu, ela foi pega pelo repuxo, mas será que a vida dela se encerrou ali, será que ela não conseguiu nadar, será que ela não conseguiu ser resgatada, então tem outras opções que podem ter acontecido com essa moça, que a gente não vai ficar sabendo, obrigado ao Paulo por pedir essa música, foi um prazer atender esse pedido, o Paulo é uma figura essencial na minha vida, moldou muito do meu caráter musical, e toda a minha paixão pela música, se deve em grande parte, às aulas que eu tive com o Paulo, e seus ensinamentos, um mestre de verdade, tem pessoas que são professores, mas esse é um mentor, com certeza, então quer pedir uma música, deixa embaixo nos comentários, tem um entendimento melhor, ou até Mr. Big Now, a banda que as pessoas conhecem muito, então não conhecem, ao invés de ter um entendimento melhor, e tentar decifrar essa letra, volta lá no catálogo dos caras, e escuta um pouquinho das coisas que eles fizeram antes, tem o CD Hey Man, que é fantástico, e tem muita música boa, pra mim é a banda ali no auge, explodindo criatividade, vale a pena ser conferido, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, quem sabe inglês, não precisa pedir desculpa. Tchau, 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 tchau.